Os deputados vão pedir a abertura de uma CPI para investigar a atuação de mineradoras no interior do estado. Produtores rurais denunciam ameaças, agressões e fraudes de empresas. Mais de 100 pessoas do norte de Minas, da zona da Mata e da região central, otaram o plenário da Assembleia. Muitos viajaram a noite toda para contar aos deputados os problemas que estão enfrentando por causa da mineração. Dona Tereza é agricultora de Vale das Cancelas, distrito de Grau Mogol. Segundo ela, representantes de mineradoras estariam invadindo os terrenos dos pequenos produtores. Abriu muitas cavas, tirou as mostras e não está negociando e está destruindo as terras e não está ajudando com nada. Dona Aparecida denunciou a perda de 12 tanques de peixes por conta da ação da mineradora Itaminas. Ela calcula um prejuízo de 700 mil reais depois de 5 anos de investimentos na criação dos peixes. Eu vivo há 20 anos nesse local, meu trabalho, a criação dos filhos, tudo saiu da terra, saiu desse local, então está tudo perdido. É mentira dizer-se ser desenvolvimento sustentável. Não é. É progresso para apenas algumas grandes mineradoras, seus acionistas e desgraça desemprego. O representante do Departamento Nacional de Produção Mineral disse que essas situações devem ser denunciadas ao órgão. Pode denunciar ao DNPM, pode denunciar ao Ministério Público. Esse é o único caminho é esse. É denunciar, é provocar as autoridades. O deputado Rogério Corrêa, autor do requerimento da audiência pública, defende a criação de uma CPI para investigar a atuação das mineradoras. Além de pedir uma CPI na Assembleia Relativa, eu acho que é necessário também pautar uma comissão de direitos humanos vindas do Conselho de Direitos Humanos do Estado, envolvendo a Assembleia Relativa e todos os setores, no sentido de ver o que está sendo infligido. A nossa produção tentou contato com a empresa Itaminas, acusada de ser responsável pela perda de 12 tanques de peixe da piscicultora Aparecida Gonçalves. Mas a gente não conseguiu resposta.